A ministra Tereza Cristina, ela esteve, como todos sabem, aí fazendo umas visitas pelo Oriente, buscando a abertura de novos mercados. E ela falou sobre a abertura dos produtos lácteos brasileiros para esse mercado que se avizinha e a gente espera bons negócios. Nós temos que preparar, é uma cadeia produtiva no Brasil enorme, que ela pega do pequenininho. Nós temos gente que tira 20 litros de leite e temos gente que produz, sei lá quantos mil litros por dia, na mais alta qualidade e tecnificação. Então, nós precisamos arrumar essa cadeia produtiva. Eu acho que o Brasil tem chances enormes nesse setor. Os queijos brasileiros, vocês viram que agora o Ministério da Agricultura assinou o selo arte. Isso é uma vantagem enorme para o produtor de queijo artesanal, que ele pode agregar valor no seu litro de leite, fazendo queijo de boa qualidade. Agora, para isso, nós temos que perseguir essa qualidade. Tanto no leite em pó, não se exporta leite em natura. É leite em pó, queijo, manteiga, iogurtes. Isso é que se exporta. Então, os queijos são importantíssimos e muitos mercados gostam muito do queijo brasileiro. Então, o que nós temos que fazer é queijo de qualidade para que o valor que nós podemos agregar nos nossos queijos, nos nossos yogurts, seja cada vez melhor para competir lá fora.